Olá, Fiel! Sejam novamente bem-vindos ao canal de Primeira Timão. Olha só essa bomba aí que foi apurado a respeito da saída do Cássio do time corintiano. Dívidas com o Cássio poderá fazer com que ele saia do Corinthians. Então o maior motivo e o maior principal motivo da saída do Cássio no Corinthians também está relacionada às dívidas que o Corinthians tem com o jogador. Exatamente! Fique até o final desse vídeo então, Fiel, para você saber detalhes aí sobre essa notícia aí que chegou e está abalando aí mais uma vez os bastidores do Corinthians. O destino do Cássio parece estar distante do Timão. Desde a sua franca manifestação, após a derrota do clube para os argentinos júniors na Copa Sul-Americana, as circunstâncias começaram a mudar para o gigante. Consequentemente, o Cruzeiro emergiu como uma possibilidade de desejo de contar com o maior ilustre ícone da história do Corinthians. Pelo menos para muitos, surgiu a informação de que o goleiro estaria contemplando a ideia de sair no final desta temporada. Houve um entendimento mútuo entre as partes. O número 12 recebeu uma proposta dos mineiros e já concordou com os termos. Caso decida mesmo para partir do Timão, o vitorioso pelo clube tem uma boa probabilidade de se despedir. Observando essa movimentação, o presidente Augusto Melo reagiu prontalmente, oferecendo uma proposta de renovação para que ele permaneça no Clube Paulista no próximo ano. No entanto, o obstáculo pode complicar essas negociações. Então está aí, o Cássio ainda está esperando uma resposta do presidente Augusto Melo, que quer porque quer que o Cássio fique no Corinthians. Então existe essa possibilidade de o Cássio aceitar essa renovação de mais um ano no Corinthians. Mas tudo indica aí, que a gente está percebendo, que o ídolo vai mesmo sair do Corinthians. Por quê? Agora vem a parte mais importante dessa notícia. Questões de dívida com empresários podem surgir assim como o Fagner Cássio é representado pelo empresário Carlos Leite. O problema resida na relação conturbada entre as partes, derivada de uma dívida pendente com o empresário há muito tempo. Então, a dívida que o Corinthians tem aí com tanto o Fagner quanto também o Cássio podem tirar então aí o Cássio do Corinthians. Essa dívida com o empresário Carlos Leite. O Corinthians deve, para você ter uma ideia fiel, para esse empresário, mais de R$ 62 milhões a ele, provenientes de acordos firmados desde 2014, durante algumas administrações anteriores. E esses acordos incluem comissões por contratações e renovações de contrato com os jogadores que ele representa, conforme noticiado aí pelo Globo Esporte. Portanto, o representante do goleiro pode ter um papel significativo numa eventual decisão do jogador do Corinthians de não estender o seu vínculo com o clube. Vale ressaltar que o contrato atual expira no final deste ano, de 2024. Consequentemente, o Corinthians espera que o coração influencie na decisão do segundo jogador com mais partida na história do clube. Ele próprio estaria abalado pela relação que estabeleceu com a torcida em caso de saída. Como isso se desenrolou? Após a declaração contundente contra o Argentino Júnior e Fabinho Soldado, teriam agido conversando com o número 12, considerando a forte pressão que ele vinha enfrentando. Posteriormente, Antônio Oliveira optou por deixar ele no banco de reserva. Carlos Miguel tem respondido muito bem e mostrando-se decisivo em alguns jogos. A perspectiva é que o número 22 permaneça como titular. Portanto, devido a esse desgaste de sua imagem com a torcida e a possibilidade de ter mais oportunidades em outros clubes, o jogador começou a considerar a proposta do Cruzeiro, vendo uma mudança de áreas como algo bom para ele, algo benéfico. Então, está aí um dos maiores motivos, acho eu, e essa é a minha opinião, aí você vai deixar aqui nos comentários a sua opinião, que um dos maiores motivos do Cássio querer mesmo sair do Corinthians é o dinheiro. A gente sabe que o dinheiro, muitas das vezes, é o problema de muitas coisas que acontecem. Não o problema em si, o dinheiro não é o problema, mas, às vezes, para renovar, com a renovação do contrato e tudo mais, sempre o dinheiro está ali falando mais alto. O Cássio é corintiano, é ídolo do Corinthians, mas ele é um ser humano. Então, assim como um ser humano tem os seus desejos, as suas vontades de melhorar, de evoluir, e o Cássio já está quase no final de carreira, acho eu que o Cássio vai sair do Corinthians. Não acredito que ele vai renovar com o Corinthians, a não ser que a emoção, o sentimento dele pelo clube fale mais alto. E ele aceite uma proposta maior do Corinthians também. Tudo está no financeiro, né, gente? Então, para que o Cássio continue no Corinthians, essa dívida de R$ 62 milhões é uma grana alta, que está desde 2014. Então, não foi da administração do Augusto Mello em si, que essa dívida cresceu. Ela cresceu nas outras administrações. Não adianta a gente falar, por causa do Augusto Mello, que virou presidente aí do Corinthians, então agora o Corinthians perdeu o Cássio. Não, não significa isso, não. Significa, não estou aqui também defendendo o lado do Augusto Mello de maneira nenhuma, porque para mim, a gente tem que pensar no Corinthians, né? Existe muita polêmica nessa diretoria também aí, muita intriga, intrigas que podem atrapalhar o Corinthians, estão atrapalhando o Corinthians. A gente viu aí no jogo contra o Flamengo, que o time entrou, meu Deus, parece que o time estava carregando 10 quilos de, de, né, 100 quilos nas costas, né? Devido a essas pressões aí internas que acontecem no clube. Alguns falaram, não, mas isso não está influenciando. Influencia sim. Influencia sim no time e no desenvolvimento da equipe em campo. Então, aí devido a essa notícia do GE, da Globo Esporte, aí o Corinthians deve mais de 62 milhões ao Cássio, né? Claro que se ele realmente desejar ficar no Corinthians, o Corinthians vai fazer de tudo para tentar quitar essa dívida, né? Mas alguns bastidores dizem aí que a relação do empresário do Cássio não está sendo das melhores com o Augusto Mello. De repente, também por esse motivo, pode ser que aconteça sim essa saída do Cássio do Corinthians. Coloque aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Cássio deve renovar com o Corinthians? Vai sair? O que você acha que vai acontecer com o nosso maior ídolo do Corinthians aí, fiel? Coloca nos comentários a sua opinião. Inscreve-se aí no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Dá um joinha para nos apoiar. Ative o sininho para toda vez que vier uma notícia nova, nós possamos notificar você, o YouTube, né? Venha notificar você dessa notícia. Obrigado a todos que nos assistiu. E vai, Corinthians!